Brasil Novo, município com pouco mais de 24.718 pessoas, de acordo com dados do último censo do IBGE, localizado na região sudoeste do Pará, registrou uma queda nos índices de mortes violentas desde o começo do ano. Em 2023, Brasil Novo teve um total de cinco mortes violentas, segundo dados do Portal da Transparência para a Segurança Pública do Pará. Esta estatística teve uma queda com relação ao ano anterior, já que foram oito mortes registradas no ano de 2022. Agora, em 2024, houve apenas uma morte violenta até o momento. Os suspeitos do crime continuam foragidos e a polícia segue nas investigações. A maioria das mortes violentas em Brasil Novo é causada pelo uso de armas de fogo. Ainda de acordo com o Portal de Segurança Pública, em 2023, a maioria dos assassinatos ocorreu entre pessoas com idades entre 30 e 34 anos, totalizando três vítimas nessa faixa etária. No entanto, em 2024, apenas uma morte foi registrada até o momento com essa faixa etária, indicando uma possível mudança dos crimes na região. Desde 2010, a cidade registrou, segundo o painel, 117 mortes violentas. A maior porcentagem de vítimas foram homens, sendo mais de 80%. O último homicídio em Brasil Novo aconteceu em janeiro de 2024, onde a vítima, identificada como Antônio Ferreira da Silva, de 64 anos, foi morto a tiros após uma suposta briga na agrovila Grande Esperança, distante cerca de 18 quilômetros da área urbana do município. Desde o dia do crime, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assassinato e localizar os suspeitos identificados como Isaías Marques Nascimento e Carlos Alexandre dos Santos, conhecido como Coelho, que continuam foragidos. Denúncias que auxiliem no caso podem ser realizadas de forma anônima aos números de emergência da polícia, o 181 ou 190, sem necessidade de se identificar. Já o estado do Pará teve uma queda significativa nos índices de criminalidade. Os dados recentes revelam uma redução de 49% nos índices de violência em todo o estado, após o investimento com novas viaturas e instalação de totens de segurança em várias cidades.